O DropsJogos está aqui no DOF 2023 e encontrou com o Gustavo Barreto, um grande profissional dessa área de jogos, de board games. O que você está curtindo aqui no DOF esse ano, Gustavo? Ô, Cal... Cara, tem bastante coisa para aproveitar, bastante coisa para curtir. A gente está com o Batman na pré-venda, está bem bacana, o pessoal está curtindo bastante. O DOF é incrível, maravilhoso estar aí com o pessoal, cada vez crescendo mais, esse ano batendo recorde de público, só anima a gente a produzir mais. O Batman é um personagem pouco conhecido, está começando agora. Fala para a gente da pré-venda do personagem, do projeto. Então, ele é um jogo bacana, 4 a 7 jogadores, começa a pré-venda hoje e amanhã, e quem pegar na pré-venda, está a 50 reais, e quem pegar na pré-venda, pega a moeda de duas caras em metal, né? Então, ao invés de vir em papelão, quer dizer, além de vir em papelão, foi um lobby aqui no Santos com a editora, né? Então, vai disponibilizar para os fãs aí a moeda de duas caras, né? Com a cara arriscada e a cara arriscada, de duas caras em metal. Então, é uma peça maravilhosa, né? Só a moeda já vale 50 reais, o resto é... o jogo vem de brinde. Gustavo, fala para a gente como é que você vê o mercado de jogos nesse período pós-pandêmico. Está aquecendo de novo, o DOF está cheio que a gente está vendo. Como é que você está vendo isso tudo? Ah, mesmo na pandemia houve um crescimento, né? Que é uma alternativa do pessoal em casa e tal. Então, de modo geral, houve um crescimento nas vendas, por aí vai, né? E a pandemia mostrou... Assim, fez a gente valorizar algumas coisas que, às vezes, a gente não valorizava tanto, sabe? O simples fato de você estar com uma pessoa, por exemplo, para apertar a mão dela. Quer dizer, é uma coisa simples, mas como é poderoso, como é fantástico isso, né? Poder dar um abraço ou estar apenas junto, né? Então, acho que isso é um resgate muito legal. Serviu, pelo menos para mim, né? Para valorizar essas pequenas coisas que a gente não sentiu o impacto disso. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei a apertar a mão de alguém de verdade, com vontade, deu, assim, uma força, uma energia, tipo, pô, acabou esse negócio, estou vacinado, agora vai. Foi, assim, muito bacana. E poder jogar também, né? Ter esse resgate de estar com as pessoas, fazer novas amizades, ver novas coisas, socializar, ter bons momentos juntos, né? Que o jogo acaba sendo uma desculpa para encontrar os amigos, para ver o pessoal, para unir gerações, né? A gente tem essa dificuldade, né? De juntar o avô, com o neto, com o filho. E o board game, ele permite isso, né? Essa reunião de diferentes tribos e gerações. Acho que isso é muito precioso e acho que a gente, cada vez mais, vai valorizar isso. E o seu trabalho, como é que você tem visto agora, nesse período, né? A sua produção, né? Você está vendo que a coisa está andando melhor, você vê uma melhor resposta do mercado. Qual o panorama que você lê nesse momento? Cara, assim, cara, para mim, eu estou focando mais em material licenciado. Porque, assim, o desenvolvador nacional, quando ele publica o jogo, ele está no zero. Com o devido de respeito, né? Autor desconhecido, mecânica desconhecida, tema desconhecido, editor desconhecido. Você está no zero, tentando abrir espaço no mercado que já vem com títulos concorridos, já premiado, com um monte de coisa, por aí vai. Quando você chega e coloca um personagem, você já não está no zero. Então, o Batman tem quantos fãs? Tem um monte. Então, eventualmente, a pessoa já se interessa por conhecer o seu material. Então, se eu não está no zero, assim. E assim, Scooby-Doo, Hello Kitty, Homem-Aranha e outros aí que estão para sair, né? Então, assim, eu tenho procurado focar mais em licenciamento como uma estratégia para chamar atenção para os títulos, né? Para, pelo menos assim, o pessoal se interessar em conhecer a mecânica, o que já é bastante, né? A pessoa se interessa em conhecer e depois vamos ver o que acontece. A pessoa vai se interessar em levar ou não, mas pelo menos assim, jogou pelo menos uma vez, né? Fica mais fácil achar playtester para o jogo. Você fala que o material é do personagem, o pessoal já tem interesse em pelo menos conhecer, né? Em te ajudar a testar. Então, isso tudo é muito bacana. Eu estou focando mais no desenvolvimento nessa parte de licenciamento mesmo. Dá para pagar as contas no fim do mês? É, não com jogo, certo? Não, mas é uma alegria. É que assim, o que acontece? Claro, pelo menos para mim, né? Eu vejo da seguinte forma. Às vezes, assim, você trabalha, ganha dinheiro, aí você faz, por exemplo, uma viagem e você fica feliz, né? Então, quer dizer, o objetivo de trabalhar é você ficar feliz em algum momento, né? E o dinheiro, ele entra para viabilizar essa felicidade. Então, trabalhar com jogos é assim. Você trabalha e fica feliz. Então, assim, não existe o dinheiro, mas existe a felicidade. Então, acabou. Eu estou feliz para caramba de publicar o Batman. E se vai dar dinheiro ou não, sinceramente, que o Diego não me ouça, né? Tomara que dê. Mas eu já estou feliz como se tivesse ganho bastante. Mas, olha, você comentou agora que você está trabalhando com os licenciamentos, que tem aí uma facilidade, o pessoal já conhece o personagem. E aquele jogo do coração que você vem acalantando há tanto tempo e ainda não teve a oportunidade de desenvolver. Fala para a gente o que você pensa em fazer, assim, num momento que você tem a oportunidade de realizar, de fato. Cara, tem bastante coisa. Os planos estão ambiciosos, né? Tem bastante coisa aí. E, assim, o mais legal é o seguinte. Poxa, fazer um Batman já foi só um dia. E, para mim, era uma coisa absolutamente impossível. Scooby-Doo também era uma coisa totalmente distante. E já rolou. Então, assim, depois que isso aconteceu, a gente começa a acreditar que os outros também são possíveis, né? Mas, assim, eu procuro também trabalhar em franquias que eu gosto como autor mesmo, que eu tenho identificação, que eu sou fã, que eu tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho, que eu entendo fã, porque eu sou fã. Então, as minhas entranhas dizem que é bom. Não preciso perguntar para ninguém. Eu vou lá, não. Cara, isso aqui está legal demais, está temático, está interessante. Eu, como fã, estou gostando, então o fã vai gostar também. Então, isso me ajuda a guiar meu processo criativo. A pesquisa fica mais fácil, coisa assim, né? Quando eu vou pegar alguma coisa que eu não sou fã, não aconteceu ainda. Mas, se acontecer, para mim, o processo vai ser mais difícil, certamente, né? Mas, assim, a Best Mark tem algumas coisas na fila, né? Que também são interessantes. Na verdade, é o seguinte, cara. Todo jogo a gente tem um carinho especial, né? A gente colocou um certo tempo, uma certa energia. Scooby-Doo também, eu gostei muito de fazer. Não está no mercado ainda, mas já estou apresentando como playtest e tal. São mecânicas que eu gosto, né? De dedução social, seleção de fase, está bem temático. Assim, no momento, acho que esse é o que eu estou curtindo mesmo. Queria muito ver na rua, assim. Em relação ao processo criativo, você já tem um bom tempo de janela, já fez uma série de produções de jogos aí pessoais, já acertou e já sofreu aí alguns revéses, eventualmente, né? Qual que é o processo para evitar os erros, para conseguir desenvolver projetos, né? Que sejam convidativos para o público, que atraiam aí o interesse das empresas? Como é que você tem trabalhado esse seu processo de criação? É que assim, Carl, há uns anos atrás, eu estava mais focado em criar uma coisa diferente. Uma mecânica nova, uma coisa que chamasse atenção, fosse estratégico, fosse sei lá o quê, por aí vai. O que acontece? Hoje em dia, meu foco tem mais sido no aspecto comercial da coisa. Quer dizer, eu quero fazer um jogo que tenha um apelo comercial forte. Quer dizer, então eu começo aí, né? O que eu posso fazer que tenha interesse comercial? O que pode estar na loja, que a pessoa vai se interessar em vender e tal, por aí vai. Então, ah, Scooby-Doo vende, então eu vou fazer Scooby-Doo. Batman vende, então eu vou fazer Batman. E aí que vem, aí que começa a coisa toda. E se eu achar que não vende, eu nem começo. Então, assim, não basta o jogo só ser bom, né? Ele precisa vender bem e sem necessariamente muito esforço da parte de loja, vendedor, monitoria. Porque, assim, é um pouco romântico. Ah, não, eu pego o jogo, mostro, vou mostrando, o pessoal vai gostando, vai saindo. Dá pra fazer? Dá. Mas, assim, é muito tempo, muita energia e o nosso tempo é finito. Não dá pra ir competindo com um monte de coisa. Então, assim, ultimamente eu tenho procurado mais aspectos comerciais. Assim, jogo interessante e tal, que tenha um certo apelo. Já começa no tema, com uma história forte e depois monta a história que eu quero contar. E depois, tá, como é que eu vou usar as mecânicas pra contar essa história? Tem sido, basicamente, isso que eu tenho buscado. Assim, eu monto a história. Beleza, a história é essa daqui. Tá, agora, quais as mecânicas eu vou conseguir usar pra traduzir cada aspecto da história? É como se fosse uma tradução, né? Tá lá o episódio, tá lá o livro, tá lá o quadrinho, sei lá o quê. Tá, como é que eu vou trazer esse cara pro board game? E aí, quando isso acontece, o pessoal gosta da história, gosta do jogo, o resto vai. Mas eu tô procurando, assim, mais jogos que contam uma história, que tem uma construção narrativa e tal. Evitando abstrato, evitando jogos com menos apelo de público. E também penso muito no preço. Vocês vão ver que meus jogos, de modo geral, são baratos, né? Batman tá 50 reais, por exemplo. 49. Então, assim, poxa, é acessível, né? Então, assim, eu penso muito no aspecto financeiro, comercial. Pra ele, pra não pesar pro bolso do lojista, dentro do meu cliente. Eu quero um jogo que chegue na ponta, que o pessoal consiga agradar, né? E também procuro colocar bastante gente. Então, assim, Batman pra 7, Scooby-Doo pra 8. Isso também deixa o jogo um pouco mais comercial. Que na hora que o pessoal dilui, fala, poxa, calma aí, cara. Eu tô gastando 50 reais, mas eu jogo pra 7. Então, poxa, cada um dá 10 reais e tal. Enfim, já valeu a pena ter comprado esse jogo, vamos dizer assim, né? Então, jogo pra 2, tô evitando. Pra 3, pra 4. Isso aí, eu não tô focando nisso. Hoje, eu tô focando em mesa grande, cheio de gente. Jogo mais rápido também, mais leve, né? Pra alcançar um público-alvo um pouco maior, né? Porque, assim, às vezes eu foco muito no meu gosto pessoal, mas acabo esquecendo o gosto do... É que, assim, às vezes, assim, às vezes o gosto do game designer não é tão comercial, né? Às vezes, assim, então eu tô focando em jogo mais leve, mais rápido de ensinar, manual de regras mais enxuto. Eu tô nessa fase, assim. Muito legal. O pessoal tá falando que o espaço tá ficando pequeno pro DOF 23, né? O que esperar do DOF do ano que vem? Nossa, não tá pequeno, não. Acho que tá crescendo, né? Também não adianta dar um passo maior que a perna, tá certo? Pra você lembrar que há poucos anos atrás, era um evento que reunia, sei lá, 200, 300 pessoas. Agora tá com mais de 10 mil. Então, é um negócio super bacana. E, assim, ano que vem tem tudo pra crescer mais ainda, né? Mas, assim, de forma sustentável. As editoras também estão crescendo, estão investindo mais, estão trazendo mais títulos. Estamos trazendo mais mão de obra. Então, assim, é... Ah, eu só quero estar aqui de novo, que é legal demais. É só isso. O Globo de Jogos tem um prazer imenso em reencontrá-lo aqui, né? E, enfim, é um prazer revê-lo e deseja muito sucesso. E que outros jogos, como o Batman e outras produções, venham aí mais à frente. Obrigadão, cara. Obrigado pelo convite, né? É legal o programa receber de vocês. Sempre que eu posso, eu acompanho o trabalho de vocês, né? Do Jaime também. Muito legal. Super bacana ver essas mídias crescendo, se tornando mais relevantes, né? Mais profissionais também. A gente precisa disso, né? Especialmente o autor nacional. Não sobrevive sem essa divulgação. Sem essa... Aderência, né? Dos meios de comunicação, do público. Pra isso acontecer é fundamental mesmo. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho, né? E boa sorte pra vocês também. Muito obrigado. Última pergunta. Onde que o pessoal te encontra, se quiser procurar, pra saber mais sobre o autor e sobre os projetos? Me encontra nas editoras mesmo, né? Eu não tenho Instagram, mas é... Mas você consegue encontrar o pessoal da Bestmark. Tem um monte de material meu ali e tal. Na Devir também tem material, precisamente. Bucaneiros, BIPOBR. Fala com a editora que você me acha. Obrigado mais uma vez. Valeu.